Olá, hoje é quarta-feira, dia 12 de junho de 2019 e a partir de agora você fica sabendo das principais informações da região. Vídeo em que uma mulher entrega direção de moto a uma criança causa polêmica em Altamira. A audiência pública do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual 2020 é realizada em Tucuruí pela Secretaria de Estado do Governo. Você vai conhecer adolescentes que recebem tratamento contra a depressão e ainda servidores públicos de Tucuruí permanecem em greve. São os destaques que preparamos para você na edição desta quarta. É muito bom estar com você, já estamos na metade da semana. Olha que coisa boa, agradecer aqui aos nossos telespectadores, não apenas de Tucuruí, mas também de Breu Branco e de todas as demais cidades. Alcançados pelo Sinal ou mesmo pelo YouTube, essa plataforma de vídeos na internet. O primeiro assunto já vem agora, hein? Nós vamos direto para o município de Altamira, você vai ver agora. Imagens de uma irresponsabilidade extrema. Uma suposta tia que teria autorizado que uma criança pilotasse uma motocicleta. Ela na garupa. Põe na tela aí para a gente entender esse caso. No vídeo que é compartilhado nas redes sociais, é possível ver a mulher e a criança na motocicleta trafegando em uma rua de um reassentamento urbano coletivo de Altamira. A mulher que grava o vídeo parece ser tia da menina. Essa minha sofreria é psicopata, mano. Em um determinado momento, a mulher entrega a direção do veículo à criança, que a acelera sem nenhuma noção do perigo em que ela está exposta. A atitude da mulher gerou polêmica nos grupos de notícias e provocou críticas dos participantes que comentaram sobre a situação. Em algumas mensagens, as pessoas falam sobre o risco que a criança corre e também de acionar o Conselho Tutelar para tomar conhecimento do vídeo. De acordo com o chefe de operações do Demutran, Eldemarcos, a condutora pode ser responsabilizada e até mesmo responder criminalmente pela ação. Com relação à responsabilidade, cabe à condutora deste veículo, ou não sei se seria a mãe ou a responsável ou a tutora, de ser responsabilizada pelo fato. Tanto com relação à questão do que se diz no artigo 244 do Código Brasileiro de Trânsito, que a criança se vê ali que ela não usa o capacete. E outra situação é que ela é menor de sete anos. Então, cabe nesses dois artigos, nos seus parágrafos, nos seus incisos, melhor dizendo, que a responsabilidade ali é da condutora. Lembrando que esse é o fato de menor peso. O fato de maior peso ali trata-se da integridade física da criança, trata-se da exposição da criança à situação. E que cabe também, com relação à situação, um crime. Um crime previsto no Código Penal, no artigo 136. E no ECA, que é o artigo 232 do ECA, que é a exposição da criança a perigo. O chefe de operações também alerta para os cuidados ao trafegar com crianças em motocicletas. Principalmente com o número de passageiros na garupa, além do permitido. Com relação à questão, principalmente, de pessoas que conduzem, têm os seus filhos menores de sete anos. Que procuram, evitem, principalmente, o que mais a gente vê em Altamira. Muitas vezes é o pai conduzindo a motocicleta, a criança no meio e a mãe um pouco mais atrás. Mas, nessas situações, é um risco iminente. Se o pai cair, se vier sofrer uma colisão, a criança que está no meio, ela vai sofrer um peso imenso ali na queda. Principalmente de quem vem resguardando a criança por trás, achando que está trazendo segurança ali. Na verdade, ela pode ser a situação em que vai causar um dano permanente ou até mesmo levar à morte a criança. Está aí, como você viu na reportagem, esse vídeo gerou polêmica. E você vê aí o tom de aparente brincadeira dessa mulher que diz, olha, essa minha sobrinha é uma psicopata. Então, existe até um glamour, uma romantização dessas características de pessoas que seriam anormais. Claro que é uma criança, a responsabilidade, como disse aí o conselheiro, recai por sobre o adulto, neste caso, que teria a responsabilidade de proteger. E, entretanto, expõe a criança a esse tipo de risco aí, tá? Deixa eu trazer aqui agora para você uma informação muito importante. Falar do Carajás da Sorte. Olha aí, gente boa. Nesta semana, para você, Semana dos Namorados, é, você vai concorrer a um Fox, exatamente, um automóvel Fox, zero quilômetro, com mais 10 mil reais no porta-luva. É para sair por aí, está chegando as férias, inclusive, né? Sair por aí feliz da vida com o seu par. Ó, Carajás da Sorte, que tem vários outros prêmios, então, realizando sonhos com você. Adquira já o seu certificado de contribuição premiável. Agora nós vamos trazer um assunto que entristece, inclusive, a população tucruense, porque ontem, na audiência pública realizada, uma das audiências públicas itinerantes do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento, deixou claro que não há programação de investimentos do governo do Estado para Tucuruí. Inclusive, o governador ontem teria anunciado uma série de obras, Goianésia, Abreu Branco, Mocajuba e Tucuruí, nada. E a gente vai saber agora como é que foi a audiência pública realizada na Universidade do Estado do Pará, Campos Tucuruí, para tratar do planejamento para 2020. Tucuruí sediou, nesta terça-feira, a audiência pública do Plano Plurianual 2020-2023 e da Lei Orçamentária Anual 2020. Adles Silveira, secretário-adjunto de Planejamento e Orçamento da CEPLAN, enfatizou que o objetivo é ouvir a população da região do Lago de Tucuruí. O nosso objetivo hoje é trazer, escutar, na verdade, a população da região do Lago de Tucuruí, que é integrada por seis municípios, para que nós possamos entender as demandas da sociedade dessa região, para que nós possamos incluir no planejamento estratégico do Estado, que é o plano de governo, para os próximos quatro anos do governador Helder Barbalho. A região do Lago de Tucuruí é composta por sete municípios. Moradores ressaltam a importância do evento na expectativa de colaborar com o planejamento e desenvolvimento do Estado. É um momento de muito destaque para a nossa região, haja vista que nós temos a possibilidade de estar levando ao governo do Estado as demandas que se referem às necessidades mais imediatas daqui, da região de Tucuruí e do Lago. Então, para nós, estarmos participando desse momento de construção, significa dizer que estamos sendo ouvidos pelo nosso gestor, pelo governador, e por todo o governo e esperando que essas colocações que estão sendo feitas na necessidade de Tucuruí e também dos municípios em torno do lago possam ser mais breves e atendidas. Raimundo Dias, representando a Associação dos Feirantes da Agricultura Familiar de Breu Branco, destacou as principais dificuldades enfrentadas na zona rural e a necessidade de mais investimentos. Bom, a gente está com dificuldades, né, porque, você sabe, a agricultura é um pessoal sofrido, né, aí a gente está atrás de parceria aí com as secretarias, entendeu, de Estado, de município, entendeu, para ver recursos para a gente melhorar as nossas feirinhas, né, para produzir os alimentos e, enfim, nós precisamos de insumos, recursos para a construção da nossa feira, entendeu, que nós estamos ao relento lá, entendeu, combustível para mais máquinas, às vezes a gente consegue as máquinas, mas às vezes não tem os recursos para abastecer, para fazer as mecanizações, entendeu, transporte para transportar os nossos produtos, certo, tá, e assistência técnica, entendeu, para estar orientando, para a gente produzir com melhor qualidade, entendeu. O encontro contou com a apresentação das características da região do lago, perfil socioeconômico e ambiental. Também foi apresentado os compromissos regionais previstos pelo governo do Estado para a região do lago de Itucruí. Agora, esse momento também seria para a apresentação de algumas demandas, projetos, conta um pouco para a gente. O PPA, na verdade, junto com a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela se faz de um conjunto de ações a partir da demanda da sociedade, a partir do plano de governo, do governo do Helder Barbalho e do projeto Andando pelo Pará, que é o governo itinerante. Então, a expectativa é que nós tenhamos essas três fontes, esses três dados de sugestões, para a partir daí fazermos a construção de um planejamento estratégico participativo, onde a sociedade paraense vai poder colaborar e vai poder dizer aquilo que ela anseia para cada uma das regiões do Estado. Depois do intervalo, vamos falar sobre adolescentes que recebem tratamento contra a depressão. De volta, senhoras e senhores, segundo bloco do nosso TJ Regional, edição da tarde, sempre atualizando o seu dia a dia, o nosso encontro marcado de segunda a sexta, logo depois do SBT Pará. Olha, e agora começamos este segundo bloco trazendo um assunto muito importante. Há adolescentes que estariam passando por depressão. Essa matéria trata especificamente sobre o estratégico município de Altamira, porém, essa realidade pode muito bem ser observada em vários outros municípios brasileiros. Vamos entender melhor. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2018 a depressão afetava 322 milhões de pessoas no mundo. Sheila Moura é psicóloga e lida diariamente com crianças e jovens que fazem acompanhamento pelo Centro de Atenção Psicossocial Infantil de Altamira. A psicóloga do CAPSE explica que é preciso ter atenção aos sinais. Quando você percebe que aquele adolescente ou aquela criança, ou adulto mesmo, está lá naquele quarto, não fala com ninguém, não tem uma alimentação boa, e a questão também dos pensamentos suicidas, hoje também é muito grande. Está sim voltado com a depressão muitas vezes. A depressão volta-se à questão do suicídio, da automutilação, que hoje está muito forte entre os nossos adolescentes. Então percebam, procurem mais ver quando seus filhos estão isolados, quando seus filhos aparecerem com alguma marca pelo corpo que você não consegue. Às vezes os adolescentes ficam andando com aqueles moletons que vêm até aqui, aqueles casacos. Então percebam mais quando seus filhos começarem a ter esse movimento de isolação. Em Altamira, são 500 o número de adolescentes que recebem tratamento no Centro de Atenção Psicossocial CAPSE. 150 deles tentaram suicídio ou se automutilaram. De acordo com os profissionais de saúde, é preciso estar atento a alguns comportamentos que podem ser percebidos por mudanças bruscas de humor, agressividade e isolamento, alterações que atingem a autoestima e o psicológico, e que podem ser uma forma de quem está sofrendo pedir ajuda. Uma jovem de 17 anos fala sobre os sinais e alertas de uma pessoa que sofre com a doença e que pode demonstrar. Elas tentam de alguma forma pedir socorro. Não adianta ninguém vir dizer que elas não queriam ajuda, não procuraram ajuda, porque procuraram sim. Só que as pessoas ao redor, elas não percebem ou se percebem, dizem que é frescura na adolescência, que isso é uma fase e que isso pode passar. A gente dá muitos sinais, músicas, é status, é compartilhamento no Facebook, é sumiço também quando a pessoa some, que também tem traços assim, pode ter certeza que ela está pensando em fazer alguma coisa. Entre as alterações de comportamento em adolescentes, é preciso estar atento. Sinais de alerta em adolescentes Piora no desempenho escolar ou em outras atividades Afastamento da família e amigos Perda de interesse em atividades que gostava Descuido com aparência Perda ou ganho inusitado de peso Comentários autodepreciativos persistentes Pessimismo em relação ao futuro E também doação de pertences que valorizava Segundo dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde Divulgados em janeiro de 2018 No Brasil eram 5,8% da população sofrendo de depressão Ou seja, um total de 11,5 milhões de brasileiros Entre os países da América Latina O Brasil, em 2018, possuía o maior número de pessoas em depressão Nunca é fácil Você imagina que para o paciente não é fácil Imagina para quem está do lado de fora que não sente, não sabe a situação Então, por isso que aqui nós no CAPES No CAPES infantil, nós procuramos fazer uma intervenção Não só no paciente Mas também uma intervenção no todo Familiar Porque não adianta só você tentar ajudar Tentar tratar o paciente Se no geral, no contexto familiar Você não consegue ajudá-lo Então precisa sim uma intervenção na família Para que ele consiga entender aquilo que o paciente está sofrendo E a partir disso ajudar com que ele consiga sair dessa situação Um mundo artificial Tudo na ponta dos dedos Ou melhor, em um clique De acordo com uma pesquisa de uma revista brasileira de psiquiatria O aumento nos casos de suicídio tem relação, muitas vezes, com a popularização da internet E para quem sofre de depressão, se não houver um acompanhamento A internet pode se tornar uma má companhia Eu acredito que a internet influencia muito E qualquer coisa que esteja ali Que a gente passe por aquele dia A gente vai procurar saber mais E quanto mais a gente sabe Mais a gente escuta Mais a gente ouve Mais a gente lê Mais a gente vê A gente fica mais mal Então isso eu não indico Pessoas que estão passando por problemas ruins Não procurem nada da internet que te deixe mais mal Não procurem fazer coisas que te deixam mais mal Se você quer ajuda, você primeiro precisa se ajudar Para querer sair daquela A psicóloga afirma que apesar de ser um tema delicado É preciso falar sobre as formas de ajuda disponíveis Para evitar que os jovens cometam algo contra si A gente não pode deixar de falar sobre isso Isso é mais do que necessário A gente falar sobre suicídio Não só em setembro amarelo Que é o alto, o boom De que a gente fala sobre suicídio Mas falar constantemente sobre isso Mas não bater de como o paciente fez isso De como a pessoa se suicidou Mas de que forma ele pode buscar ajuda De que forma ele pode se tratar De que forma a gente pode ajudar essa família Para que não haja, não ocorra o suicídio Eu acho que a importância maior É falar de como se tratar De como ajudar esse paciente A tentar sair dessa situação Na próxima matéria sobre depressão Vamos abordar a automutilação Situação delicada, hein? Deixa eu trazer aqui agora para você Essa informação da Clínica Pop Dentes Clínica Pop Dentes Sempre uma perto de você É a maior clínica dentária do estado do Pará Equipe altamente qualificada Diagnóstico para você, para o seu filho Olha, para adulto, para criança Tem até o espaço kits, inclusive Se você precisar de um aparelho ortodôntico Você monta na hora Com a avaliação dos especialistas Próteses entregues em até sete dias Olha, então não corra por aí Não procure por aí Vá direto a quem entende do assunto O endereço é na A Laura Sodré em frente ao Bradesco Falei Clínica Pop Dentes Sempre uma perto de você Semana dos namorados Hoje, inclusive dia 12 Dia dos namorados É Nós temos agora mais uma vez O repórter Paco Martins Que esteve lá Junto com o Rosidã Que é o gerente do armazém Paraíba Trazendo algumas oportunidades Ainda dá tempo de você correr lá Boa tarde, Nilvan Boa tarde a todos que nos acompanham Vou te fazer uma pergunta Você já comprou o presente do seu amor? Ainda não? Vou te dar uma dica, hein? Aqui o armazém Paraíba É o lugar certo, não é isso, Rosidiano? É isso mesmo, Paco O lugar certo é o armazém Paraíba E hoje à tarde dá tempo de você aproveitar O dia dos namorados Comprar o presente para o seu namorado Ou sua namorada Com preço especial Até 80% de desconto Olha, nós estamos com a modelo Mila Que estava desfilando aí Despojando beleza Ela está usando uma blusa Que custava R$ 69,90 Por apenas R$ 34,90 40% de desconto Ela também está usando uma calça metal chique Bonita Que custava R$ 189,90 Por apenas R$ 89,90 Sem reais de desconto Então o lugar certo é de você presentear O seu namorado, o seu mozão É aqui no armazém Paraíba O amor está no ar No armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar Já já no próximo bloco Servidores públicos municipais de Tucuruí Permanecem em greve Já voltamos minha gente Terceiro e último bloco A nossa grande plataforma de informação A nossa grande plataforma da amizade Agradecer a você Que nos dá o privilégio de entrar na sua casa Aqui pelas ondas da TV Floresta Do canal 12.1 em HD Obrigado amigão Você no restaurante Na repartição pública No bar Esteja onde estiver Eu já quero começar esse bloco Trazendo um recado importante Dos nossos patrocinadores Quem vai elaborar O plano de combate a incêndio O amigo empreendedor Que montou aí o seu negócio E sabe que O extintor é um equipamento De segurança indispensável Para a manutenção Das coisas em ordem E se porventura acontecer alguma coisa Tem um tipo de extintor Para cada tipo de chama também E falando com os especialistas Da Parafogo Extintores Você estará muito bem assessorado Olha, extintores ABC Veiculares Prediais E também para máquinas pesadas Tratores e muito mais O endereço é Travessa Magalhães Barata 97 Próxima Câmara Municipal Vamos agora trazer atualizações Sobre a greve dos servidores públicos Municipais de Tucuruí O protesto permanece Os servidores ontem Fizeram inclusive churrasco Em frente à Prefeitura de Tucuruí A greve dos servidores municipais Aqui de Tucuruí Continua E a gente conversa com o presidente Do sindicato Raimundo Concurçado Raimundo Então a greve continua Por tempo indeterminado? Ela continua Por tempo indeterminado Nós já sentamos Três vezes Com a Prefeitura Mas ela insiste A não dar reposição salarial E até o prefeito Disse que ia reunir Com a gente Colocar o RH A disposição Do sindicato Se nós achássemos Da onde tirar Os 5% que ele daria Mas a Câmara Já abriu mão De mais de 250 mil Que era repassado Então estava faltando Em torno de 120 130 mil reais Para completar O impacto na folha Que é de 470 mil Mas ele abriu mão De não querer dar o aumento Então a categoria Continua a greve E a Assembleia foi aprovada E continua a greve Até que se resolve esse problema Ele marcou uma reunião No dia 18 No nosso entendimento Ele quer estar protelando Ganhando tempo Enquanto isso Nós vamos ficar Todo santo dia Fazendo a nossa manifestação Na rua Se reúne na frente Do sindicato Vamos sair as caminhadas E vir para a frente Da prefeitura Hoje nós estamos fazendo Um churrasco de peixe Compramos 20 quilos De mapará Para assar Como você vê A churrasqueira está aí E vamos continuar em greve Vamos sair a tarde Chamando todos os colegas Para vir para a greve também Ela lamentava essa situação Mas é puramente responsabilidade Da gestão municipal Isso que está acontecendo Sem sombra de dúvida A nossa cidade É uma cidade rica Ela arrecada líquido Mais de 24 milhões de reais Então ela tem uma folha bruta De 15 milhões e meio E esse impacto De 470 mil É um valor risório Com o tamanho da arrecadação Que nós temos hoje no município É importante o apoio Da população também Nesse momento? Sem sombra de dúvida A população Ela é importante Numa situação dessa Porque ela é a prejudicada Diretamente Porque o servidor Não trabalhando Quem vai se sentir Prejudicado na realidade É a população E encerramos assim A edição Desta quarta-feira Obrigado pelo carinho Da sua companhia Da sua audiência Voltaremos amanhã Se Deus quiser Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto